A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor afasta-te de mim porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zevedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus porém disse a Simão, não tenhas medo de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Chamado de Jesus, dirigido àqueles pescadores que trabalhavam no lago de Genezaré. Chamado de Jesus que vai compondo o seu grupo de seguidores mais próximos e que deverão assumir a tarefa de anunciar a palavra de Deus por toda parte. Chamado de Jesus que envolve a todos nós, todas as pessoas que de uma forma ou de outra já ouviram a palavra do Senhor dizendo, avança para águas mais profundas. Não pare, não desanime, não fique esmorecido, tenha coragem, tome iniciativas, seja criativo. Tudo isso o Senhor nos diz e o faz conversando com cada um de nós. Segundo as condições, o estado de vida, a vocação própria de cada um. Todos podemos ouvir a palavra do Senhor, mesmo que, como Pedro, nós nos sintamos tão frágeis, tão pecadores. e o Senhor quer nos fazer de pecadores, pescadores, para que outras pessoas, vendo a nossa conversão e os nossos passos, também se aproximem de nosso Senhor. É a palavra de vida eterna. Amém.